O que você acha que essa consciência que a gente tem é a Deus? De Deuidade. De Deuidade a Deus. Porque nós não somos Ele próprio. Então, do que? Criaturas, Criaturas. Não é isso, é pra gente? Ou seja, é o nosso convidado de hoje. Vai falar sobre o capítulo 6. Ele não pode falar. Ou seja, eu sou... Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, né? É assim que eu vou falar. Então, vamos falar. Vamos falar no capítulo 6 da jornal, mas o que é a escrita de jornal, mas o que é a escrita de jornal, mas o Humberto de Campos? Ele relata diálogos entre o mestre e seus discípulos. Diálogos esses que muitas vezes se perderiam ao longo da história, porque não estão nos livros, ou nós não temos acesso a esse diálogo. Então, o Humberto de Campos, através da fotografia do livro, traz essas recordações desses momentos. E aí, o que é o que é o que é o que é? Mas, para isso, quando falava primeiro, é entender duas palavras que são usadas nos três, que são muito importantes. Fidelidade. O que é a fidelidade? É o atributo ou a qualidade de quem ou do quem é fiel Para significar quem ou quem conserva, mantém ou reserva suas características originais Ou quem ou quem se mantém fiel à referência Parece fácil ser fiel a Deus, mas eu vou entender que eu não estou nesse minuto aqui E a coisa é um pouquinho mais complicada e eu, toda vez que eu começo a estudar Para fazer essa conversa com vocês, eu imagino que eu estou melhor Mas eu ainda tenho algumas encarnações para entender algumas coisas E a outra palavra é virtude O que é virtude? É uma disposição habitual e firme de fazer o bem E segundo Aristóteles, se aperfeiçoa o hábito Então é preciso ter a ação É isso que eu quero que vocês falem da virtude É a ação de fazer Tem que ter Não basta você, mas eu sou um cara virtuoso Ser virtuoso significa que eu não coloquei em prática as minhas virtudes Agora, ter essa virtude é praticar Mas esse diálogo do Mestre se passa em Cafarnaum Não engrandeceram Aonde ele estava com os apóstolos, mas só cita o nome de quatro Cita os doze, eu não sei Porque eles também imaginavam E qual era o contexto dessa época? Era que o meu Deus cuida da minha tribo O teu Deus cuida da sua tribo E assim as minhas famílias vão Imaginando que Deus É alguém Que está pronto Para me satisfazer Para fazer as minhas vontades De Deus me fez Ou seja, eu estou em comunhão com Deus Era isso que eu ia acreditar Eu não estava tudo bem na minha vida Quando eu me acolhei que é boa Quando eu tenho fartura na mesa Eu tenho saúde em casa Deus está comigo Não importa se eu estou boi ou não Mas Deus estava comigo Aí Jesus Que era pedagógico por excelência Ele não perguntava os discípulos Ele conversava com ele Para que eles Atravéssem até esses pensamentos Porque Jesus não ajudava Ele olhava para Paulo Ele havia salvo Ele olhou o senador Tudo bem E já virou a mano Imagina Olhando para os apóstolos Aqueles 12 simples homens O que é Jesus E após escutar as confidências Desses apóstolos Confidências eram essas O trabalho Da boa nova Exigia Que eles se deslocassem Às cidades Que eles não tivessem Aqueles momentos de lazer Ou seja Os pescadores continuavam pescando Mas quando eles se reuniam Para fazer as palestras Eles tinham que trabalhar E eles começavam a imaginar Que a boa nova Era bem aquilo que eles imaginavam Por que tanto trabalho? Eu já trabalhava Aí veio o meu Então Jesus Que escutava Diz assim Na causa de Deus As habilidades devem ser Uma das primeiras virtudes Então na causa de Deus É preciso ter a ação E o trabalho Não basta simplesmente Eu achar comigo Um rabinoso Aí ele continua Onde o filho e o pai Que não desejam Estabelecer Porque ele é alto A confiança integrada E o recípro Qual é o pai Que não quer beijo No filho Qual é o filho Que não espera isso No seu pai Nós vamos poder A felicidade Da felicidade Nosso pai É para conosco Sua dedicação Em séculos espíritas Desde o primeiro dia Ainda não o conhecemos E ele já nos amava Ou seja Eu ainda Vim bravo No minério O meu Minha cinteira divina Vim bravo No minério Ele já me amava Como se ser Integritado Ele já me dizia É isso que é a E continua Dizendo o preço O mesmo apóstolo Tudo na vida Tem o preço Que lhe traz ponte Se vacila Se reserva Antes as bênçãos E sacrifícios Alegrias do trabalho Identidade Nos segundos Que a fidelidade É o mundo Existe O prazer Não se vai cobrar Do um impulso Alto e doloroso Quando o padrão E faz relações íntimas O vaidoso E o aparelho Qual o preço Que o mundo reclama Ao osador E ao mentiroso E os apóstolos Começaram então A gente repetir Nessas palavras E cada um deles Se lembrou De uma maçada Tiago Tiago Filho de Alfeu Contou a história De um amigo Que é alunar a saúde Por excesso De prazeres condenados Ainda bem que nós Estamos falando de mais de dois mil anos Isso não acontece hoje Ninguém troca a força Saúde por prazeres condenados Principalmente nessa época Que está chegando agora Ninguém faz isso a gente Ninguém pode fazer isso Tadeu Falou de um conhecido Que depois de ganhar Uma grande fortuna Ou seja Ele ganhou tanto Mas Era tão avarento Que nem se utilizava A gente não queria Isso a gente também Já vê hoje O pessoal sai Que é mais Que é mais Que é mais E a comunidade ganhar E se esquece É que é tirar A comunidade Então Tadeu só foi um conhecido Que depois ganha A grande fortuna Se havia tornado Avarente Mesquilo A pouco de privados Do necessário Para fortimitar O número das suas moedas Acabando assassinado No alunos E Pedro Recordou o caso De um pescador De futilidade Que sublimina Tragicamente O defeito De sua Respetida Comissão Eu vejo que Talvez Se nós estivéssemos Nessa época Há dois mil anos Mas Perto de lá A gente está Então Pedro passou E a gente continua Ainda desperdiçando As nossas energias A nossa vida Ou as nossas vidas E é por isso E é por isso que nós Ainda estamos aqui Amassando barro No momento Não conseguimos Eu vou sair daqui Por causa de algumas coisas Comissão Paidade Um bebeza Aí Arremato Não é mais Traz Enorme Do grupo Um Desse Que se Apecam Seus Pousos E riquezas Se o mundo Perce Por que Não poderia Deus Pedir-nos Lealdade Ao coração Ao coração Não como Como coração Físico Mas coração Espírito Que é eterno Trabalhando-se Agora Com a definição Divina Do seu reino Na terra Mas desde Enquanto Estará o Pai Trabalhando Por nós Eles tinham Por que Ele coloca Essa frase Porque eles tinham Aquela igreja Que Deus Trabalha A meu favor Para que Eu Para que eu Aceite Esse Deus Da minha vida E da sua vida Se ele não Eu consigo ver Eu também aceito ver Então do isso Ele me dá aqui Então essa é a ideia Que eles tinham De Deus O que eles davam A Deus Era isso Era uma troca De quase Capita de favores Olha Eu vou Eu vou lá No Gérejo Mas Eu preciso Dar na noteria Porque eu preciso Trocar de qual O que é Que eu já Era assim Que eles imaginavam Que a Deus Eu não esqueça Mas que ela é Teatro Então Se dirigiu A ele Que ele tinha um amigo Que morava em Conasim Aí eu fui desquisar Porque Ali a gente deve Com muitos A esses primeiros Trouxendo O escanguírito A gente Cantar o ovo de Cavalo No nome de Mula Mula A pé Embaixo dos sois Faltantes No meio do deserto Hoje a gente Não precisa mais Seria isso Se eu não tenho O carro É o único Que foi De uma mente Morazim Para distante Três quilômetros Três quilômetros Então Tiago tinha um amigo Que disse Para ele Que gostava Achava interessante O que o mestre Trazia O que alguns Traziam para ele As palavras E eram bonitas Mas ele achava Muito difícil Ter que se deslocar Até onde ele estava Ele achava Muito perigoso Ter que ir Ver a obrigação De ir ao encontro Do mestre Para ouvir Seus ensinamentos Ele Termina dizendo Que ele Inclusive Se sentiu Balançado Foi por isso Que o mestre Começou Essa conversa Que a boa Lá com a ministra A primeira Da luta Por isso Ele sentiu Que o mestre Estava começando A vacilar Começando A se cansar Aí ele Diz Que eu Agora entendi E eu agora Passo a aceitar Melhor O ensinamento E Jesus responde Que nem todos Podem compreender A verdade De uma só vez Perus Mas terá Um mundo Está cheio De bens Que não entenda A proteção do céu Se eu não me esqueço Pelo coitado Entre os Nós porém Esse nós porém Aqui Nós porém Que conhecemos A vontade Secreta Temos Que seguir O roteiro Não devemos Pensar No Deus Que confede Mas o Pai Que liga Não é o Deus Que recompensa Sim o Pai Que é professor Daí Se segue Que a nossa Batata É o Pai Que o Pai É o Pai A gente tem Que ter Ação Agora Uma pergunta Para vocês Existem mais pessoas Boas Ou Ruinas E por que Por que Que lutar Por exemplo É o Pai Se são mais pessoas Boas Por que Que são Mãos É 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 A vontade Mas eu acho Que A minha opinião Nobre A gente A gente Se coloca Como ser Os bons Qual o caminho Dessa vontade Mas nos falta Uma população O mal Ele não espera Ele simplesmente faz E aqui a gente Vem o mal Como qualquer coisa Não vamos pensar Num mal maior Vamos falar de novo Como os pobres Gordares Uma vaga Para a idoso Só aquela vaga Para a idoso Na porta Da onde Eu tenho que ir O que eu faço? Ah, mas é só um pouquinho Eu vou Eu vou ficar muito bem Eu só vou atrás Sair Eu não vou lá Na fila do ano Se alguém Comiou Na frente O que é que eu faço? Aí eu passo Na frente Se eu vejo Uma moeda Cair de alguém Ou se nós estamos Aqui Eu vejo Uma moeda Do João Uma moeda Que só nada De 100 mil Uma moeda De um mural Eu pego e vou falar De quem é Aí o que eu penso Eu não vou perguntar De quem é Eu estou 10 minutos Na casa Eu falo É, 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 é O que eu faço? Eu guardo ela São esses pequenos males Carente de bondade Carente de bondade De paciência De fraternidade E aí a gente volta Uma fidelidade a Deus Quando eu faço Esses pequenos atos Coisa boa Outros assim Ninguém vai perceber Ninguém está loucando Eu passo a porta De uma casa De uma residência Criar um ar No tifo Eu entro Eu peguei uma Mas não é mesmo Tudo o que eu faço Tudo o que O miliante Tudo o que o miliante Faz contra a reis E a sociedade É crime E o que nós fazemos Contra a lei de Deus Que era ele da morte É crime Independente do tamanho Ah, mas todo mundo faz Não importa que todo mundo faz O mal continua sendo o mal E não importa que ninguém faz O bem continua sendo o bem Então Quando a gente diz Fidelidade a Deus Parece uma coisa simples Eu cumpro a minha obrigação Eu venho domingo Segunda, quarta, sexta Eu venho sete dias Por ser homem No centro espírita Eu cumpro a minha obrigação Não A minha obrigação Não é de os sete dias Da semana Trinta dias No meio Não A minha Meu dever Como ser humano Como irmão Góstico É praticar o bem E é aí que nós falamos O marketing Mal é maior Porque quando ele pratica Ele faz Ele não para para pensar E a gente quando vai fazer o bem Ele pensa A gente não pensar de mim Eu pensava Eu sou um pouco E a gente passa Isso aí a gente não faz A gente não vê o cara Não A gente não vê o cara A gente não vê o cara Mas o senhor deixou uma boa Por que eu pivesse comigo Por que? Essa é a O que a gente No estudo de hoje É relevante nesse sentido Aí um deles ainda Arrebata Mestre Não seria melhor Exigirmos Do mundo Para viver Nesse santo Cumprimação Do reino Ou ser Com parada Dos talentos Eu tenho O talento Do meu mestre Mas eu não Eu não conheço O meu talento Cada um de nós Tem um talento Para alguma coisa Se eu consigo jogar bola Se eu não consigo jogar bola A ponto de ser O profissional Eu vou ser um artista Eu vou ser um pai Eu vou ser um pai Eu vou ser uma mãe Mas cada um de nós Tem um talento Para algo Para alguma coisa Para colocar isso Para levar isso Até o irmão Menos aquele lado Que nós não teremos Mas o que eu faço Com esse meu talento? Eu entendo E aí eu fico esperando Ele me chamar de novo E diz A bola Fica em volta Mas você não jogou Então nem adianta Viver em contemplação Se eu não me entendo A gente sabe Que o nosso planeta Ele é uma Hospital e escola Não sei o que A gente sabe Então o que adianta Eu vir para cá E não praticar E não colocar em prática O que eu disse lá No plano espiritual Que eu era capaz de fazer Porque lá no plano espiritual Ele disse assim Eu quero voltar Eu preciso jogar Me dar esse problema Aquele outro Me dar esse defeito Aquele outro Daí chega aqui Primeira coisa Vou ganhar dinheiro Vou fazer uma cirurgia Passa Mas você precisa Viver assim Você precisa Viver assim Mas quando a gente Está lá A gente promete Um monte de fluxo Vem para cá E o mestre A gente vê Que diria o filho Que se concepasse Que é perto do remoto Junto de seu pai Que trabalha Sem cessar No labor da grande família Porque o mestre dizia Que o pai Por que ele ia descansar Se o pai Trabalha até hoje Então É essa colocação Que nos falta Em alguns instantes Da nossa vida Trabalhar Rapaz Você não sabe O que eu faço Pois é Trabalhar Aí perguntaram Para ele Mas em que modo Se há de viver Como homem E como apóstolo Como é que Deus Afaste desse mundo Como proteger Aí ele me responde Realmente Não poderei ser vindo A dois senhores Deus e a mamãe Não que O dinheiro Os prazeres Que não são conseguidos Sejam ruins Não O abuso deles Não significa Que eu não possa Construir Tudo E poder dançar O trabalhador Trabalha 11 meses De 30 de férias Não Para de férias Porque eu não posso O tempo Não Vai aproveitar Em sã Consciência Há um tempo atrás Eu estava Sendo monitor Doés Que o aluno Estava na cadeiação E um aluno Exatamente nessa época Perguntou Se Eu vou Eu quero Deixar no carnaval Eu tenho que Eu vou Posso ir Pode Estou Estou descobrindo Mas Como assim Pode ir Pode Qual é a sua Intenção Aí lá Ah Eu vou me espaldar Porque quando vai Se a sua intenção É essa Não vale Porque você vai Se complicar A gente vem Se espaldando Pelo longo Da vida Muito bem A gente vem Dando mais valor A mamãe Do que a Deus Há muitas Encarnações Então vamos lá Qual a primeira Qualidade a cultivar No coração Perguntou Um dos filhos Para que nos sintamos Plenamente Identificados Para que nos Sintamos Ser fiel a Deus Fiel a Deus Não é Das oito da manhã Às dez horas Da manhã Fiel a Deus Não é Num momento De Recolhimento Fazer ornação Fiel a Deus Vinte e quatro horas Todos os dias Todas as nossas Encarnações Aí eu comecei a entender Qual é a distância Luminal Do seu filho Para o Se Jesus A 4,6 milhões Feito dentro da terra Já era evoluído Imagina o caminho Que eu tenho Para seguir Até chegar Nessa Nessa Caminhada E André Diz para ele o seguinte A história da preguiça Da preguiça escondida André Diz para ele Nesses últimos dias Eu tenho que sentir Diz para ele Como é que eu faço Para trabalhar Mas se abre Para Aí Deus Não se espera Assim Em outras palavras Não é Mas se você Dizendo Prego Se você não tem Se você perder a visão Puxa a tua voz Se você perdeu a voz De a visão De a audição Pega a charrua E vai deparar A charrua Que ela Pega a charrua Pega a charrua E vai De chave Que ele está falando Ele está falando Da terra de pegada Não Quer dizer Vai motivar Do chão Os acontecimentos Foram colocados Essa é a palavra Que eu disse Se você não pode Não ter condições Vai ser rascando Mas vai Se você não tem condição Em nada Seja ser humano Pelo menos Comissão dizer Um bom dia Com alegria Transmitir amor Nos seus olhos Isso você pode E gerir prazer Aí né Naquele momento De De Que eu Márcio por esse Extra De vez em quando Aí todos dizem assim Mestre Seremos fiéis Aí tem uma Uma colocação Que ele até cita Lá De outro De outro trecho Que Jesus Convido aquilo Sorriu E dizem que Jesus Era de pouco Sorriso Porque ele era Carrancudo Porque ele era triste Não Ele era fiel Ele veio pra fazer Uma missão E essa missão Ele cumpriu Então diz que Jesus Sorriu Mas sorriu por quê? Porque Jesus sabia Dos defeitos De cada um Sabia O que é Que significava Seguir adiante No caminho E quais Quais as tripulações Que cada um Ia passar Ser apedrejado Ser esclamissado Enfim Ele me sorriu Porque sabia Da luta Secavar Que conhecia A fraternidade Humana E aí eu volto De lutar pra vocês É fácil Ser fiel a Deus Faço é Faço é O problema é cedo O problema que nos falta Nós os bons É exatamente A ação Cometer Um ato de bondade Se os homens Fazem ato de maldade Nos cabe Cometer Um ato de bondade Incessante Todo dia A polícia E pra gente Encerrar Eu aprendi Que Eu sempre Perguntado Acho que é um bocado Falei isso aqui Por que Parnado De além do ponto Primeiro livro Por que o livro De poesia E contas Eu sempre Procurar Saber Acontece que A música Uma poesia O ritmo Ela é ritmada E esse ritmo Faz Uma cura em nós Ela age O curador Aí Porque O primeiro livro É o primeiro livro E essa revelação Da vida Esperança É a esperança E anjo De nossas vidas Bendito Fruto Imortal Da vossa missão De luz Desde a paz Da vossa De mora As dores A lua A luz Assim seja Para sempre Ó divina Soberrão Refúgio Dos que padecem Nas dores Da lua A lua A lua Maria Senhor O amor Que é Para e redima A lua E o mundo Sempre fora A vossa Passagem Que a bondade Do amor Que a espírita Se a fé Rebocitada Nos braços De Maria Nos abençoe a todos Nesses tempos Para que possamos Continuar A nossa Atenção